Os estilistas da escola não pouparam criatividade na elaboração das peças. O vestido desta noiva foi feito totalmente com sacolas plásticas brancas. O carnaval também chegou mais cedo nesta manhã no colégio. O mestre Sala e porta-bandeira desfilaram com uma bela fantasia confeccionada com plástico e papel. Além desses materiais, foram utilizados tampinhas de garrafas e papelão. O mestre Sala e porta-bandeira desfilaram com plástico e papelão. Lá vem a academia! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Segura que eu quero ver! É minha cadeia! Música Música Os alunos também fabricaram com os materiais recicláveis, brinquedos, móveis que ficarão colocados no pátio da escola e pinheirinhos de Natal. Bom, eles tiveram aulas teóricas, né? Durante dois meses. É um assunto que sempre é trabalhado em algumas disciplinas, né? E depois eles tiveram tarefas distribuídas, então, pra ficar confeccionando roupas e pinheiros durante esses dois meses de aula. Quanto vocês conseguiram recolher entre óleo e pilhas? As pilhas foram 16.519 e óleo foram 1.324 litros. Esse trabalho, essa conscientização dos alunos com relação ao meio ambiente fica restrito somente a essa época da gincana? Ou eles estão conscientes da responsabilidade em preservar o meio ambiente? Não, eles, todo ano, é trabalhado esse assunto em várias disciplinas, né? E todo ano a gente trabalha em matérias como biologia, né? A preservação do meio ambiente é sempre um assunto discutido. Música